Oi gente, vamos fazer o nosso próprio Happy 10? Ele é muito fácil de fazer, prático, barato, super versátil, é um lanchinho que você pode ter a mão a toda hora e pode transformar até em pizza de frigideira. Eu amo! Vamos tentar? Bem-vindos a mais um vídeo e vem que eu te ensino! Bom, vamos aos ingredientes. Aqui eu tenho 280 ml de água, eu tenho 500 gramas de farinha de trigo, eu tenho uma colher de chá de sal e uma colher de chá de açúcar e aqui eu tenho os meus temperinhos, alho em pó, tomilho e cebola granulada. Isso vai deixar a nossa massa muito mais saborosa do que a que vende no mercado. E aqui eu tenho o azeite e agora vamos adicionar os nossos temperos à água. Essa receita aí não tem mistério, ela é bem facinho, bem prática, é só adicionar os temperinhos e o sal e o açúcar na água. Em seguida eu vou adicionar também duas colheres de sopa de azeite e por último vamos adicionar a farinha de trigo e vamos misturar com a colher até quando der. Depois nós vamos pôr a mão na massa. Agora chegou a hora da gente pôr a mão na massa, vamos misturar bem, é bem fácil, vamos incorporar toda a farinha na massa e quando terminar a gente vai dar um descanso de 5 minutos para poder desenvolver o glúten e isso facilitar na hora de abrir a massa. Aí está, a nossa massa já descansou 5 minutinhos, agora a gente vai dar uma leve sovada nela e vamos começar a dividir a nossa massa para poder abrir os nossos disquinhos. Aí eu vou dividir a nossa massa em 16 porções aproximadamente, em tamanhos iguais, não se apegue muito nisso porque na hora de abrir a gente vai cortar ela com o molde, então não faz diferença, é só para facilitar mesmo, diminuir um pouco do trabalho. Agora vamos deixar as porções separadas, cobertas para não ressecar e vamos pegando cada porção individualmente e abrindo uma a uma. Aí abrindo ela bem fininha, sempre com o auxílio de farinha, né, para poder facilitar na hora de abrir e não grudar no rolo. Vamos abrindo ela bem fininha e virando cada vez que a gente abre ela. Agora aí eu vou usar uma tampa como molde, você pode usar qualquer coisa que você desejar, dependendo do tamanho que você quer e também do tamanho aonde você vai assar essa massa. Por exemplo, eu vou fazer numa frigideira de panqueca, quem tiver chapa pode fazer na chapa. Como eu vou fazer na frigideira de panqueca, a minha frigideira é mais ou menos do tamanho dessa tampa, então eu já estou usando ela como molde. E assim você vai fazendo com todas as porções que você separou. Parece difícil, gente, mas não é. É bem facinho, se você tiver uma outra pessoa para ir te ajudando, enquanto você vai abrindo a massa, outra pessoa vai assando, que geralmente é assim que eu faço aqui em casa. É bem rapidinho, além de ser uma delícia, está sempre à mão ali, você pode montar um lanchinho a qualquer momento, você pode guardar na geladeira e deu aquela fominha, você pode ir lá e montar um sanduíche ou montar uma pizza como eu costumo fazer. Eu vou até mostrar aqui no final do vídeo que dá para montar uma pizza de frigideira com ela. Fica muito gostoso, vale a pena porque é uma economia. Aí agora no fogão vamos aquecer a nossa frigideira e em seguida colocar a nossa massa. É bem rapidinho, em torno de 30 segundinhos você já assa uma massa, você vai virando de um lado para o outro. Quando ela começar a pipocar a massa toda, você vai virando. Só não pode assar demais, senão ela já fica em ponto de biscoito. Então você assa um pouquinho de um lado para o outro e vai virando. É bem rapidinho mesmo. Você vai vendo que a massa vai mudando de cor e você já vê que ela não está mais crua, então você já tira. Não pode deixar ela endurecer demais. Aí gente, uma dica importante é sempre estar virando a sua pilha de massas. De acordo com o que você vai fazendo, você vai virando para que a umidade fique sempre por dentro. Aquele vapor da massa quente vai umedecendo a massa e evita que ela fique ressecada. Agora aí eu vou montar a minha pizza de frigideira, como eu falei para vocês. É só colocar a massa de volta, passar um molhinho na massa e depois colocar o recheio. Tampar e aguardar um minutinho mais ou menos até o queijo derreter com fogo baixo e fica maravilhoso. E é isso gente, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe o seu like, compartilhe. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo assim que puder, ok? Que Deus abençoe vocês grandemente. Até o próximo vídeo, um beijão e tchau, tchau.